Música Boa tarde galera bonita do canal PJD Retro Games Olha, olha ó, gente, desculpa aí que tá escuro É que eu estou dentro do quarto, certo? E choveu, tá escuro E eu não queria ligar a luz A minha esposa está aqui na sala com o meu filho Eu estou no quarto Vou fazer um ambiente assim, mas sem barulho Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo bacana? Meus queridos Eu estou aqui para agradecer a vocês Pelo prestígio que vocês estão me dando no canal De estar prestigiando meu vídeo De estar dando like E gente, eu queria só pedir um favor Sem querer ser abusado Eu vou pedir humildemente perdão para vocês As pessoas que eu Que eu mando, às vezes, o link das pessoas que Que eu peço para me ajudarem Eu não estou sendo egoísta Não estou me achando É porque as pessoas, os meus conhecidos As pessoas que eu mando Elas gostam, tipo, mais de visualizar Eu gostaria de todo o coração De todo o coração Se vocês pudessem me dar Humildemente essa honra De poder visualizar O meu jogo Nem que seja Minuscamente um minuto Que você visualize E dê o like Era isso Que você visualizasse E desse o like É porque Quando eu mando o link As pessoas vão lá Olha, eu visualizei teu vídeo Mas não dê o like É importante a visualização Mas o like também é importante Então não me leve a mal Eu sei que tem gente Que vai se aborrecer Pelo que eu estou falando Mas não me leve a mal Peço de humildemente Quem me conhece Que sabe que eu sou uma boa pessoa Entendeu? Eu não estou fazendo por mal É apenas um pedido Que vocês me dessem essa honra Eu agradeço a todas as pessoas Que estão vendo o meu vídeo Que prestigiam Que me cobram Às vezes eu passo semanas Sem postar Porque às vezes A gente tem os Desafazeres de casa A gente tem As coisas pra fazer E a gente acaba O pouco sendo O tempo curto Mas eu sempre trago De coração Eu sempre faço O melhor que eu posso Tento melhorar No momento as condições As condições do momento São bem precárias Essa situação está um pouco difícil Mas eu trago de coração Eu faço com gosto E agradeço Eu devo tudo isso a vocês Eu agradeço de coração E... Quem não conhece O Sunset Wider Esse jogão de luta De luta É uma luta De tiro E vence o melhor Então... Para os amantes Amantes De flipper De arcade Quem jogou muito isso Super Nintendo Esse jogo aqui Maravilhoso Com os personagens aí Olha Billy O Bob Na época Do flipper Jogávamos com Quatro personagens Ao mesmo tempo O... Comando Comando Eu não lembro o nome Deles agora Tá Então... Esse jogo é fantástico Gente É fantástico Tenho certeza Que vocês vão gostar Vão relembrar E agradeço a todos aí Por favor Não se aborreçam Por favor Vocês Vocês são muito importantes Para mim Vocês que nos fortalecem Vocês que nos fazem crescer Mas... Visualizou Se você visualizar Dê aquele likezão Assim ó Para a gente Bacana Então agradeço a vocês aí Vamos que vamos Para o vídeo Galera É nóis PJD Vamos matar saudade Nesse super jogo Nesse mega clássico De arcade Super Nintendo Que todo mundo Jogou Curtiu Brincou bastante Vamos que vamos Gente Vamos lá E começou A luta da sobrevivência 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 E aí 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 Segura Piança Sonsert Rider Junto com PJD Retro Games Aí pra vocês Direto do Velho Oeste O joguinho massa Quem não gostou Pelo amor de Deus Quem jogou Jogou Quem não jogou Não joga mais Joga assim Retrota aí Relembra os velhos tempos Então É um jogo bom Um jogo maravilhoso Um jogo clássico Marcou gerações Aí eu tenho certeza Que muita gente vai depomar Que eu joguei esse jogo Cara Esse jogo aí Marcou minha infância Marcou Demais Vamos que vamos Pra esse super retrosão Eita Lá vem os bois Segura o bois Segura o bois Opa Vamos que vamos Galera O joguinho Retro Retro Games Eita TJD Retro Games Pra vocês Diretamente do Velho Oeste Sonsert Rider Ô bandido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero conversa com ele não rapaz Eu não sou um cara De conversar com bandido não rapaz Bandido é tiro pra ter assim Ó O lasqueira Que lasqueira sou Respeita rapaz Aqui é o xerife do Velho Oeste PJD Retro Games Pra vocês aí galera Por favor gente Visualização E likezão Vamos que vamos Matar a saudade desse jogo maravilhoso Pra quem curtiu aí Vai deixando aquele like maroto maravilhoso Espertão Agradeço a todos Vamos que vamos Vamos que vamos Sunsert Rider É PJD também PJD também é Velho Oeste Vamos que vamos Vamos que vamos Bandido é O homem da lei tem que manter a ordem Pula cavalinho Cavalinho Eita lasqueira Olha a bala Pia Vamos que vamos Vamos que vamos Sunset Rider Para vocês direto do canal PJD Retro Games Jogo demais Jogo marcou época Marcou gerações Papai, vovô, mamãe Tio, tia Muita gente Jogou esse jogo top Tenho certeza Mano Isso aqui eu abro boca Com certeza Absoluto Tenho certeza Que os meus amigos No trabalho vão dizer Mano É que eu joguei muito Aqui de jogo Ali Aqui de jogo É de marco Pra caramba Joguei muito No Super Nintendo Corri para a locadura Final de semana Para alugar Aquela fita Para jogar Final locadora Na época Você tinha que chegar cedo Chegar cedo Para pegar as melhores Fitas de final de semana Se não Você pegava só a bagaça A bagaceira Só as fitas Já Não vou dizer que os jogos Eram perebas Os melhores jogos Os melhores jogos O pessoal capava logo Tudo Cedo Então é isso aí Pessoal Relembrança Matando a saudade Aqui desse jogão Pessoal Muito bom Olha Muito bom Eu vou dizer Eu vou dizer para vocês Eu não sei Eu não sei todos Eu não sei vocês Mas Retro Para as melhores Lembranças Os tempos bons Nós Não temos hoje Aquela tranquilidade Muitas coisas boas Tempos bons Jogos simples Eita rapaz Que bicho vai pegar agora Esse bicho aqui é enjoado Gente Esse cara enjoado Ah mano Pega É doida Parece um rio Não sossega Mas Lasqueira Seu Mas Mas Eu te mato Bora Eu chego lá Bala infinita mesmo Retro Games PJD Retro Games Trazendo para vocês Sunset Rider Um dos melhores Jogos de Bang Bang De velho Oeste Que existiu Na nossa época Aí gente Quem Se eu estiver mentindo Me corrijam Um dos jogos Mais Queridos 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 Respeita Rapaz Que a PJD Retro Mexeu Mexeu Escreveu Não leu A bala Comeu Vamos que vamos Vamos que vamos 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 A bala A bala Vamos A bala A bala Então, galera, pra vocês que gostaram do jogo aí, matar saudade, agradeço a todos aí e até a próxima. Aplausos